Já imaginou encontrar várias opções de compras em um só lugar? Galeria 15 tem tudo o que você precisa com preço baixo todo dia. Já a Passel, assistência técnica especializada em celulares, tablets, troca de conectores e vidros. Agora, se você está à procura de um aparelho revisado semi-novo, o lugar certo é aqui. JR Multimarcas, aqui você encontra uma grande variedade em camisas esportivas, tem basquete, tem futebol, tem bermudas de surf, corta camisa feminina e masculina. Tá esperando o quê? Torre pra cá! Liz Makeup, a sua loja de maquiagem é aqui, com preços acessíveis e acessórios em geral. Aqui você encontra os produtos queridinhos das blogueiras, como Boca Rosa, Mari Maria, Bruna Tavares e a grande sensação do momento, o massageador Rolê de Pedra Jade. Vivas Eletrônicos, aqui você encontra produtos como carregadores portáteis, fones de ouvido, capinhas pra celulares e tem também, sabe o quê? Rádios portáteis. E pra você arrasar nas fotos, que tal uma ring light? Então não perca mais tempo, corre pra cá na Galeria 15, fica na rua 15 de novembro, 132, no centro de São José dos Campos.